MÚSICA Agora vamos ter o jogo contra o Arsenal, em casa do Arsenal. Depois temos a segunda mão da Liga Europa, temos o jogo contra o Norwich, Derby e Manchester United. Para fechar o mês de Março, temos os jogos difíceis até o fim. O Liverpool e o Chelsea, a parte final do campeonato não é assim tão difícil, mas se a gente conseguir pôr aqui vitórias, aqui o Derby é para a taça. Se a gente conseguir vencer com o Norwich, vencer o jogo com o Birmingham, com o Southampton, com o Palace, com o Sheffield e com o Derby, eu acredito que a gente esteja nos seis primeiros. Eles têm Onana na baliza, Sadik, Ben White, Anderson, Bellerin, Zinchenko, Genduzi, Partey, PP, Jota e Goury. Atenção. Tentava o Leeds no ataque. Resolve o Leibur, não. O Cash vai evitar aquela saia. Vambora. Cão da Bia. Bola para a Rafinha. Contra-ataque do Leeds. A equipa está composta, o Arsenal não há contra-ataque nenhum. Lá é ataque. Atenção. Recuperação de bola na zona importante. Aquela bomba da Rafinha. Jogo já está a cortar. Partey. Atenção a Zinchenko. Espaço para o Arsenal. Melié. A resolver. Atento o guardião francês. Punta-pé para a frente. Parrot. Cabeça. Ah, o Rafinha nem se faz à bola. Amigos, isso é sério. Amigos, olha. Olha o comportamento do meu defesa. Tipo, está mesmo tipo a cagar. Chate. Mano, olha o comportamento que tu queres. Não é aqui. Aqui. Reparem agora. Ele vai lá. E tipo, passa por ele e foda-se. O que é isto? Tipo, ele está lá. Tipo, tem o espaço. Tem a vantagem. E tipo, fica a olhar e deixa ele cruzar tipo sozinho. Mano, é uma autoestrada. O Rafinha está tipo mesmo, foda-se. Não quer saber. Tipo, caga completamente no assunto. Fora de jogo. E o cash, tipo, eles passam por ele. Ele dizem, então, estás bom? E deixa-as passar. Tipo, não reage. Tipo, é completamente dominada pelo Arsenal. Tipo, os Big Five. Eu digo-vos uma coisa. Amigos, também está ridículo. Fazem de uma coisa ou daquilo que não existe. Sinceramente. O que é ser batido, mano, não é, eu sei. É batido em todas as bolas durante os 20 minutos. É inacreditável. Mas o mais certo é nós era perdermos, amigos. A questão é que é a forma como tu perdes. Conforme tu és completamente dizimado pelo Arsenal. Que, sinceramente, não parece chegar tanto assim. Mas tu não consegues fazer nada. E eles, tipo, destroem ali no momento ou no outro para fazer os golos. E tu não tens como reagir, não é? A gente devia ter jogado à defesa com 4-4-2. Mas lá está, merda. É o esquema de... Que é... Tu jogavas a 4-4-2, perdias. E tu dizias, foda-se, devia ter jogado no 4-3-3, mais ofensivo. Jogar olhos nos olhos. Aí tu jogas 4-3-3, olhos nos olhos. Ah, devia ter jogado no 4-4-2. Mas a gente nunca sabe, né? A gente não repete jogos. A gente joga uma vez e acabou. Se falhas à abordagem, perdes o jogo. É, o Chelsea a ser ameaçado pelo Arsenal e pelo... Pelo Barmout, o quarto lugar. Nós é que estamos na merda. 4 pontos do Arsenal. Esta derrota com o Arsenal, mas... Temos de ter abordado de forma defensiva, amigos. É aquilo que eu digo agora. Mas depois do jogo acontecer, é fácil, né? Pensar que, ok. O Guilherme com o Rafinha na mesma. Um make-up reforçado, sabe? Vamos jogar com o Bacaio, o Calvin e o Cão da Bia. Então, 3, 2 médios muito fortes fisicamente e recuperadores de bola. O Bacaio, o Cão da Bia. Aí está a equipazinha do Marsella, com João Rezende lá na frente. Com o Hazard, o Thorgan, Hazard na esquerda. Está o Leeds, bem um pouco desmotivado, depois desta derrota com o Arsenal. É o Leeds no ataque. Escoleto. Bacaioco. Bola para Escoleto, com espaço para o cruzamento. Novamente para Bacaioco na área. Meu Deus, porquê é que é tão lento? Bola na trave. 3 minutos de jogo. O Marsella já a mostrar para o que vem. Tenta sair de jogar a equipa do Leeds. Rafinha pelo meio. A boa velocidade, Rafinha. Espera aqui pelo apoio do Timon. Bola longa para Guilherme. Quase marcava o Leeds. Olha só o Neu a defender. Olha o Leeds, com qualidade Rafinha. Timon. Meu Deus, faltou pé direito. Ele apareceu ali na direita, por culpa do lançamento. Mas o Leeds está bem, com bola também. Não veio só para defender, não? Claro que não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas o que é que o treinador pode fazer destas merdas? Neste momento o Marsella passa com este resultado. É que no FM muitas vezes tu não sabes porquê que às vezes corre tão bem e não sabes porquê que às vezes corre tão mal. O jogo de alguma forma vai te dando informações, não é? Está difícil de eu começar a perceber o que é que o FM quer afinal. Olha o André Silva. Olha o Batei na defesa, vai insistir. O cruzamento, Rafinha. Ai, quase ficava com a segunda. A gente não entrou à defesa, amigos. A gente entrou equilibrados. Agora, tivemos que fortalecer um bocadinho mais defensivamente. Sim. Mas não deixámos de procurar o ataque, amigos. Estamos no jogo, chato. Vamos embora. 2-1. Rafinha. De letra. Ai, não. Ah, mano. Nossa senhora. Anda. É primeiro posto, está bem? Mas estás a ver o gajo ali? Tipo, tenta para um bocadinho mais alto. Um bocadinho mais para fora. Carambola, saca, golo. Vamos. Vamos, amigos. Vamos ver se a gente vence o jogo no campeonato. É importante agora, para a moral. Passarmos o... Passarmos a Liga Europa. Mano, mais importante, amigos, do que a Liga Europa é o campeonato. Boa, Nónit. Este Norwich é perigoso. Deram 5 ao... Ao Tottenham. Estou a ver. Ah, ok. Está nice, não está? Ui, o que é que aconteceu ao Bernou? E depois foram os dois à linha de fundo. E... E ninguém tapou o meio. O que me custa é ver estas merdas, mano. Custa-me ver estas merdas. Dói-me. Muito forte. Difícil acompanhar aquela gente toda. Ah, e não é possível. Isto não é possível. Mano, os gajos marcam aquele gol que toda a gente viu. E olha a quantidade de oportunidades que a gente tem. E a bola não entra. Valiza todas cancarada. Mano, chuta de primeira, caraças. Estou a dar-te tempo para eles... ...se ajeitarem. Falta sorar, amigo. F***. Mano, qual é a lógica, amigos? Eu estou com a mentalidade atacante, cara. Digam-me que sou eu que estou errado, amigos. Mano, eu tenho... Tenho dois, três gajos... Meus companheiros de equipa ali. Tenho... Para abrir jogo ali para a direita. Para... Para... Para apertar lá. Eles estão todos atrás metidos no buraco. Vai passar a bola para o guarda-redes como a gente estivesse a ganhar o puto do jogo. Com a mentalidade que estivesse, tipo, super defensivo. Agora é para a taça. Agora aqui é que eu tenho que perder. Já vou perder. A seguir, vou com o Chelsea. Só para perder tempo. A seguir, jogamos contra o United. É bom para recuperar um pouco da moral. Mas, no dia, não vai adiantar muito. Contra o United, tipo, vai jogar... Parece que eles vão jogar com um 50 em campo. E tu estás a jogar com um 3 ou 4. Bom. Parece ser muito rigoroso. 3-0 é isso. Digi. Na taça parece que é outra equipa. Está bem que é contra o... Contra o Derby County. Ainda há bocadinho contra o... No campeonato foi contra o Norwich. Que está só um lugar acima do Derby County no campeonato. Já tivemos estas abordagens. Exatamente esta forma de jogar. A correr bem. Ganhamos uma taça. A Emirates FA Cup. Assim. A jogar contra o Chelsea. No... No... No Embly. E agora vamos jogar em casa do Chelsea. E já... E já testámos outras maneiras de jogar contra estas equipas. E não tem corrido bem. Voltamos à forma que já deu resultados no passado. Eu sei por... Não quer dizer que tenha dado resultado num jogo bem. Que vai dar outra vez. Mas... Temos... Né? Se correu bem uma vez pode correr mais vezes. Então é aí que nós temos que nos agarrar. Amigos. Não há muito a fazer. Porque se de outra forma a gente já tentou de outras maneiras mais ofensivas. E não conseguimos. É pá. É... É ir à procura daquilo da forma como nós já fomos felizes. Saka. Vem ao canto. Primeira lança ofensiva. Às 17 minutos aqui para o Leeds. VARPRAWS. Vem insistir VARPRAWS. Cruzamento. O Kuliozevski a cortar. Terá jogo para a direita. Brooks. Parrot. Tchalanda. Grande defesa de Sefanovic. 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 Não há penalti. Caraca. Olha essa entrada. O que aconteceu aí? Ele ainda se ilusionou. É? A forma agressiva como ele entrou. Passar para o espaço. Deveria ser. Os passos. O jogador que tem a bola dominada. Se eu vou para cá eu. Tem aquela bola ali. Mano. Passar no espaço. Nas costas. O Chelsea está super subido. A gente tem dois pontos de lança encostados aos centrais. E que tem velocidade. Então mete a bola no espaço. Porque é isso que eu peço. Não metas a bola tipo. A frente. Onde os defesas claramente com agressividade. Vão ganhar sempre. Mas é só fazer aquilo que um gajo pede. Senão não faz sentido. Tipo. A gente pede uma coisa. Eles fazem completamente outra diferente. Então vou começar tipo. A adivinhar. Tipo. Olha. Vou pôr. Para não pôr a bola no espaço. Pode ser que eles metam. Tipo. Vamos fazer ao contrário. Se calhar se eu tirar isto. Já ele faz a bola no espaço. Não sei. Começa. A não perceber a lógica do jogo. O chulé é lentão. Amigo. Se a gente consegue. Mano. É só pôr bolas nas costas. Chato. Mais coleto. Boa. Bora. Arranca. Primeira. Linda. Vá. Vá. Prons. Já está. Meu Deus. Linhas mais subidas, mas mesmo assim eles arranjam espaço para arrematar entre as linhas, de uma maneira nem da outra. Claro que tivemos muito mais em jogo do que tivemos contra o jogo do Arsenal, por exemplo. Foi um jogo que nós nunca sequer tivemos hipóteses, aqui tivemos, já tivemos ali uma bola ou outra e em termos defensivos também sofremos um golo. Que golaço do Grimaldi se fosse. Uma buja do Verna ali no meio da rua e agora um livre direto do Grimaldi. O guarda-redes já lá está. É o que é, amigos. Tivemos lá uma oportunidade ou outra se a gente marcasse.